Ai, quanto querer Grave meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quanto bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Do, 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 do Tchau, tchau Ah, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quanto bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Traz uma praga e me afaga a pele Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL